Chica 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 É Brasil, vem beija-flor Minha vida, meu amor Pelo som do camorela Vem ser mais um neguinho pra beija-flor E destilar o sorriso na passarela Minha vida, meu amor Pelo som do camorela Vem ser mais um neguinho pra beija-flor E destilar o sorriso na passarela Minha vida, chega, chega Longe o que se nasce ante a minha dor Tanta gente já provei o meu valor Que eu já vou com sua massa Com grana massa, por onde vou Basta, já protegei, mas ainda não basta Cansei da sua volta, simpatia Carrega o sangue da jibata em sua mão E os joelhos me suporta E o cerrado não forca a opção Quantos meninos, mais uma vez Tantas mulheres Oitenta tiros que eu não perdi Porque vivemos a ignorância É o mesmo todo preconceito Mas o caminho da luz Todo mundo é bem pra vencer Para entretencer a opinião Solta no ritmo Favela, madeira e noção E livros de armas E amos de livros Meu povo tem a graça de final Rainhinhas são raíças de chão Aqui nas escândalas que são minhas O futuro da nação Quando se passaram Preto, seja o que quiser Poso a arma aí, sem cor Cabana sua herança, está de perto Brasil não é Brasil Sem beija-flor Ierê, ierê, ierê Minha vida, meu amor Este som do trancorela Não pensei mais o dentro da beija-flor E destilar o sorriso na passarela Minha vida, meu amor Eu no som do camorela Ter mais um medinho da beija-fou E destilar o sorriso na passarela Chega